O que é dela? O que é que diz? Alerta, alerta, nerd de cilmento já tá comendo. Nerd de cilmento, quem é esse? É, como você é nerd de cilmento? Ô senhor, como é que vai a sua iguana? Não vim aqui pela iguana, vim lutar com o Max pelo coração da Verônica. O coração dela. Achei que você fosse um contor de matemática. Eu não, mas também do namorado dela. Bom, pelo menos na quarta eu vou. Na quarta eu vou. Na quarta eu vou. Nos outros dias ela foi com os meus namorados dela. No way. 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 Pode pôr um presente.